na cidade de Santa Helena. Vou dar um pulinho e conversar com o Renan Gouveia em Foz do Iguaçu, que está por dentro do assunto. Como que foi essa apreensão, Renan? Pois é, viu, Wagner? Nós estamos falando aí de quase uma tonelada de droga, de maconha que foi apreendida. É ou não é um baita de um prejuízo para os traficantes e também para o crime organizado. Essa ocorrência, ela foi registrada durante o período aí do carnaval. A Polícia Federal, ela apreendeu 910 quilos de maconha. A droga, ela estava espalhada em meio à mata ali que fica à margem do lado brasileiro, do lago de Itaipu. Acabou também participando aí dessa operação outras forças de segurança. E a ocorrência aí durante o período do carnaval não termina por aí não. Teve uma outra ocorrência também. A Polícia Federal acabou apreendendo um carro com placas do Paraguai e esse carro estava contrabandeando pneus ali, o que não pode fazer isso. Inclusive, duas pessoas acabaram sendo presas. Tanto ali os pneus como também as drogas, elas foram encaminhadas aqui para a Polícia Federal de Foz do Iguaçu.